A partir da próxima semana, a empresa Brasil de Comunicação vai entrevistar todos os candidatos à presidência da República. O programa terá a participação de jornalistas da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil. A primeira entrevista é na sexta-feira da semana que vem e a ordem foi definida por sorteio. A estreia é com o candidato João Amoedo, do Partido Novo. Na sequência, a conversa é com Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está preso em Curitiba e, portanto, proibido de participar da entrevista até agora, Cabo Daciolo, do Patriota, Jair Bolsonaro, do PSL, João Vicente Goulart, do PPL, Álvaro Dias, do Podemos, Geraldo Alckmin, do PSDB, José Maria Eymael, do Partido Democracia Cristã, Ciro Gomes, do PDT e Vera Lúcia, do PSTU. Serão 45 minutos de entrevista, de 5h30 da tarde às 6h15 da noite, sempre ao vivo. O cenário é este aqui e está praticamente pronto. Mediados pela jornalista Rosian Kennedy, os programas terão a participação de mais três profissionais da imprensa, um da TV Brasil, um da Rádio Nacional e outro da Agência Brasil. É a primeira vez que a EBC, a empresa Brasil de Comunicação, promove entrevistas com os candidatos à presidência da República. Transmitido pelas cinco emissoras da Rádio Nacional ao vivo e pela Agência Brasil em tempo real, o material vai ser exibido pelas quatro emissoras próprias da TV Brasil no Distrito Federal, Maranhão, Rio de Janeiro e em São Paulo. E vai estar disponível para 39 TVs públicas afiliadas e mais de 5 mil emissoras de rádio presentes nas cinco regiões do país. O nosso grande objetivo é permitir que todos os candidatos, independentemente do partido ao qual pertençam, possam oferecer à sociedade propostas dos macrotemas brasileiros, saúde, segurança, educação, mobilidade. Esse é o grande propósito dessa série de entrevistas inédita.